No segundo programa sobre o Recorda São Paulo, seguimos lembrando que recordar é viver. Hoje mostramos a importância deste projeto que enaltece os idosos, reconhece suas lições de vida e estimula o resgate da memória do público atendido pela rede paulistana. Uma coisa que me veio à tona, eu tinha até esquecido, que eu tive avó. Então, no Recordar São Paulo, eu puxei as minhas lembranças lá da minha avó, sabe? Lembrei da minha avó materna, ela era uma senhora assim, portuguesa, que gostava assim, que nem uma galinha, gostava de ter todos os pintinhos perto. Então, fazia aquelas comidas no domingo e juntava todo mundo. Fazia tempo que eu não recordava dessas coisas, sabe? Então, foi uma coisa gostosa para mim. Teve uma parte boa, uma parte gostosa. Eu comecei na antiga TV Tupi, acho que pouca gente se lembra, lá nos anos 70, né? Eu estava assistindo o programa do Raul Gil na época, né? No auditório. Aí, finalizando, terminou tudo, eu estava na padaria e me convidaram. Então, eu preenchi tudo, inclusive eu comecei contando essa parte aí da antiga TV Tupi. Aí, eu contei como eu cheguei em São Paulo, uma vez que eu sou baiana, sou filha de cigana, fui nascida no meio do mato, literalmente, morando em cabana e tal. Mas, eu fiquei, assim, feliz ao mesmo tempo um pouquinho, saudosa, mas foi, valeu a pena. Eu gostei muito, muito, eu pude contar a minha história, né? A história da minha família, a minha origem, foi muito bom. Eu sou paulistana da Zema, né? Sou descendente do índio Tibiriçá, que tinha uma aldeia aqui na Luz. Eu sou descendente direto dele, né? Pelo parte da minha avó. E, por parte do meu avô, sou descendente direto do general José Arochi de Toledo Rendon. Ele era o mestre das leis, né? Então, eu tenho origem lá, espanhola, no general, e índio aqui, de Tibiriçá. Eu contei bastante a minha história de São Paulo, né? Porque a minha avó, ela fazia questão de contar histórias pra gente, reviver alguma coisa da história. Eu contei que o meu bisavô, o general José Arochi de Toledo Rendon, tem o viaduto de Chá, porque lá embaixo havia a chácara de Chá dele. Então, ali, ele era dono daquilo tudo, até o Largo do Arochi, que lá tinha o palácio, o castelo dos Aroches. Então, é uma história muito interessante, né? Eu contei bastante dessa minha origem paulistana. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe com seus amigos e familiares e siga conosco em Atividade.